A ideia da minha palestra é contar um monte de coisas que todo mundo já sabe e que a gente se esquece dentro da comunidade JavaScript. JavaScript hoje é a principal linguagem de programação, ou melhor, uma das únicas agora com WebAssembly que você pode rodar no maior sistema operacional mais usado no mundo, que é a web. Só que JavaScript é muito mais que isso, hoje a gente tem JavaScript rodando no banco de dados, a gente tem JavaScript rodando no back-end, a gente tem JavaScript em hardware, a NASA usa JavaScript. A gente é uma das comunidades mais poderosas do mundo, porque a gente consegue fazer native em mobile, a gente consegue fazer native para desktop, a gente faz web, sempre fez web, a gente faz back-end, a gente faz camada de persistência, banco e tudo com uma linguagem só. Então, hoje JavaScript é a comunidade de desenvolvimento de software aberto mais poderosa dentre as comunidades, porque você não precisa buscar conhecimento fora dela. Dentro do JavaScript, dentro do teu quarto, dentro da sua empresa, a sua equipe de front-end, você consegue criar qualquer coisa. Para prototipagem, para inovação, JavaScript é a melhor ferramenta nas mãos hoje. Você não precisa gastar tempo prototipando em outra linguagem, buscando conhecimento fora. JavaScript nos dá super poderes e é sobre isso que a gente vai falar hoje, cara. Não, eu sou totalmente exclusivo, exclusivo! E eu estou super ansioso, estou trabalhando nesse projeto faz dois anos e hoje é o dia que esses dois anos fazem significado para esse projeto, porque se eu não mostro isso para ninguém, se eu não venho para um evento desses, se eu continuo lá dentro de casa, eu sou só mais um louco fazendo as coisas dentro de casa, cara. Hoje é o dia de dar significado para esses dois anos de esforços que nas últimas semanas me tomaram 90% do meu tempo sem dormir, sem comer, deixando o cu de café. É isso aí, cara.